Diante da realidade atual, a missão Marissa se depara com uma gama de oportunidades que podem ser exploradas para expandir seu impacto e a vivência do carisma de Champagnat. Por exemplo, há uma crescente necessidade de espaços e práticas que promovam a espiritualidade e o cuidado com o próximo. Vivemos em uma família global, onde as fronteiras são cada vez mais fluídas e a interconexão entre as diferentes culturas é uma realidade. Nesse contexto, em um mundo cada vez mais interconectado, habilidades como a comunicação eficaz, resolução de problemas complexos, liderança servidora e adaptabilidade tornam-se essenciais para a vitalidade da missão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto